Senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal Fraternidade Entre Leões. Dando início, ou melhor, dando continuidade a nossa playlist de vídeos contando um pouco da história do patrulhamento tático em Santa Catarina. Nós tivemos no primeiro vídeo o Tenente Coronel Lúcio, o Comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais, falando da integração entre o golpe e os táticos do Estado, a formação do homem do patrulhamento tático. No segundo vídeo nós tivemos o Sargento Felipe, falando um pouco sobre a história do tático de Jaraguá do Sul. No último vídeo nós tivemos o Cabo Rocinho, falando um pouco da história do batalhão de choque na formação do homem do patrulhamento tático. E hoje nós estamos com o Sargento Serato, do Pelotão de Patrulhamento Tático de Chapecó. Serato, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, boys. Pô, é uma satisfação imensa. Não sei nem descrever quando você me fez o convite. Não sou um cara muito presente aí nas redes sociais, por isso atrapalhinhozinho no começo. Mas estamos à disposição para enfrentar esse desafio aí. Você me botou num jangal, né? Depois de Coronel Lúcio, Sargento Felipe, Cabo Rossini, tô eu aqui, um humilde operador. Mas vamos lá, vamos encarar. Não, cara, a gente só traz aqui os caras que são bons mesmo. Então deixa eu apresentar rapidamente pra vocês. Sargento Serato, ele opera no Pelotão de Patrulhamento Tático de Chapecó. Ele é formado no curso de táticas policiais e é formado também no curso de operação de choque da Força Nacional. Sargento, fala um pouquinho pra nós como é que surgiu a história do Pelotão de Patrulhamento Tático de Chapecó, segundo o PPT. Só vou fazer uma correção primeiramente aí. Não sou taticano, tá ok? Só choqueando, boys. Quem sabe um dia. Já começou pelo mais difícil, né? Já foi de bola, então vamos lá. O Pelotão de Patrulhamento Tático de Chapecó. Pô, falar do Pelotão de Patrulhamento Tático representar também aqui é uma honra imensa. Eu dediquei a minha carreira, eu tenho 14 anos, tô fazendo 14 anos de policial. A exemplo de outros Pelotões Táticos do Estado, né? Por uma demanda da parte de segurança pública, prestar um melhor serviço e a demanda de ocorrências de níveis mais avançados aí, de crises mais avançadas, foi boa. O primeiro curso de táticas em Chapecó surgiu posterior. Em 98 foi fundado, era o POI, como eu falei. Por volta de 2002, 2003, a exemplo do Estado foi padronizado, os Pelotões Táticos, e acabou se transformando em, mudando o nome pra GLT, né? O antigo grupo de respostas táticas. Então, Sérgio, eu tinha perguntado no início, né? Quais foram os sargentos oficiais que fizeram parte da história da fundação do 2º Pelotão de Patrulhamento Tático de Chapecó? Quem foram os precursores ali da parte dos sargentos e dos oficiais? Tá ok, então, eu tava falando ali, não sei se todos ouviram, né? 19 de agosto de 98, a fundação, né? POI, POI até 2000 e... Por volta de 2002, padronização, GLT. E aí, o primeiro curso de táticas em 2003. O Pelotão, ele foi formado por cerca de 15 policiais. E, dentre eles, então, inclusive, cito com muito orgulho e muita honra alguns, que, inclusive, até o momento de ir pra reserva remunerada, operaram ali no Pelotão e dedicaram sua vida aí ao Pelotão, né? Entre eles, um dos organizadores do Pelotão, um dos, geralmente, comandantes, subcomandantes ali, o subtenente Cramer, né? Subtenente Cramer. O sargento Raul Pental, participei da... fui comandado dentro de... sendo comandante de guarnição, participei da guarnição. O sargento Raul Pental, o sargento Ilvo, Cabo Arno, sargento Volmir, alguns... O sargento Ilvo ainda opera hoje, ainda está na Polícia Militar e esses outros que eu citei já na reserva remunerada, né? Mas, fizeram muita história aí e nós temos a responsabilidade de continuar o legado deles frente ao Pelotão do Patrulhamento Tádio. Perfeito. Sargento, conta pra nós como que era antes a seleção desses policiais, no início, né? E como que ela é feita hoje? Então, Borges, não mudou, não mudou significativamente. Conversando com o subtenente Cramer, principalmente pra saber como é que era lá no início, a seleção, a seleção dos 15 que formaram o grupo, eles foram escolhidos dentro da tropa, por se destacarem, né? Frente a ocorrências, frente a dedicação e esse perfil de trabalhar, de ter mais facilidade de trabalhar em grupo, né? Foram convidados, mediante o convite, uma conversa sobre a cobrança dessa dedicação, de manter viva essa chama, esse entusiasmo, frente à parte operacional da Polícia Militar. E, a partir dali, uma formação junto da guarnição. Então, hoje a gente já tem uma comissão dos táticos que padroniza isso no Estado. Três meses de estágio, instruções específicas direcionadas pra gente poder ter um operador dentro do Pelotão de Patrulhamento Tático mais homogêneo pelo Estado, né? Na época, a pessoa era escolhida, o policial era selecionado dentro da tropa, e, a partir dali, ele entrava em uma guarnição, era posto em uma das equipes, e ali a equipe ia moldar ele, ia passar as instruções, a parte técnica, que ele devia saber pra poder operar dentro do Pelotão Tático. Tranquilo. Sargento, quem foram os primeiros policiais que foram buscar o curso de táticas policiais para disseminar a doutrina no Pelotão de Patrulhamento Tático de Chapecó? Então, lá em 2001, 2002, não se tinha ideia de curso operacional assim, era uma coisa nova no Estado. Com o advento ali do Batalhão de Operações Especiais e a formação aí de um curso de patrulhamento tático, sabendo que já tinha o grupo formado em Chapecó, que era o Pelotão de Operações Especiais, uma equipe do BOPE veio pra Chapecó e aplicou o primeiro curso de táticas, lá no ano de 2003, pro, então, GLT, né? Grupo de Resposta Tática. Do grupo, inclusive, conversando com esse pessoal mais antigo aí, do grupo, todos os que estavam no grupo, no primeiro dia saíram um ou dois, e o grupo era bem fechado, bem focado, não que o curso foi exigido muito, segundo eles, mas o grupo era bem fechado e todos acabaram formando, e, a partir dali, disseminando a doutrina e não só a doutrina, mas a tradição ali do Pelotão de Patrulhamento Tático. Excelente. A gente fala um pouquinho pra nós, como é que foi a formação, como é que foi a experiência do senhor na Força Nacional? Pô, Boris, falar da Força Nacional assim, eu sou uma pessoa muito grata pela oportunidade de ter podido, eu servi, antes da Polícia Militar, eu servi três anos e meio o Exército, né? Mas aí, um dos objetivos meus, quando eu entrei na Polícia Militar, era trabalhar, poder operar no Pelotão de Patrulhamento Tático no PPT. Porém, mais tarde, conhecendo mais a polícia, também tracei esse objetivo de poder servir a Força Nacional. Geralmente, eu fiz a Escola de Soldado em 2008, e, a partir dali, em 2000, geralmente a Força Nacional exigia, no mínimo, três anos de experiência pro policial poder servir a Força Nacional. Porém, em 2010, eu tinha menos de dois anos de policial, já estava no Pelotão Tático, em janeiro de 2010, eu entrei no Pelotão Tático, por volta de agosto, acabou abrindo o Indital pra poder fazer um curso de especialização em policiamento de fronteira pela Força Nacional. E, nesse curso, por exigir mais policiais do Estado, eles supriram essa exigência de três anos de experiência. Então, era a minha deixa, né? Meti a cara, fui lá, acabei sendo selecionado, e fui lá pro Pará, cidade vizinha ali de Belém, Marituba. 22 dias aí, a gente fez o curso do PFROM, né? Patrulhamento Especializado em Fronteiro. Então, acabei fazendo esse curso. Posterior, todos os cadastros e reservas que abriam pra Força Nacional, eu participava, fazia a minha... o TAF e ficava aguardando uma oportunidade, né? Em 2015, eu acabei sendo convidado, né? Pelo cadastro e reserva. Esse cadastro e reserva participa quem já tem a formação, já tem a instrução de nivelamento e conhecimento da Força Nacional. Então, eu acabei sendo selecionado. Por volta de dois anos ali, pra vocês entenderem como é que é a Força Nacional, por volta de... Foram uns dois anos, assim, cada 15, 20 dias, a parte do departamento de pessoal ligava pra mim. Ô, tá tudo ok ali, documentação, tá tudo ok pra poder ir pra Força Nacional? Tudo ok. Tudo ok, mas, na verdade, a primeira vez que eles convocaram, reuni família ali, conversei, depois eu já dizia que tava ok, mas não dava muita importância. Dois anos assim, uma semana eles ligaram, ó, semana que vem eu embarque. E aí, em 2015, final de 2015, acabei indo pra Brasília, ali pro Gama, né? Batalhão, no Gama tem o Batalhão da Força Nacional. Acabei indo lá. Lá, quando a gente chega, a gente faz uma readaptação, né? O meu curso, a minha instrução de nivelamento e conhecimento da Força Nacional era em 2010. Eu tava indo cinco anos depois, né? Muito tempo. Então, a gente faz uma semana, muito tempo, né? A gente faz uma semana de instrução pra nivelar novamente o conhecimento, pra poder estar operando junto com todos os membros da Força Nacional, que são policiais de vários estados, poder estar operando de uma forma igual. Aí, eu fiz a readaptação. Com o advento da Olimpíada, que estava próxima, também eles já formaram nós na INC Grandes Eventos, né? Que era uma instrução de nivelamento pra poder operar em grandes eventos, que era uma exigência do Comitê Olímpico, né? Então, a gente já fez. Depois de fazer essas duas semanas de instrução, fomos operar aí, policiamento no entorno de Brasília. E aí, missão no Pará. Fui lá pro Pará de novo, São Félix e Xingu. Fui pro Pará. Acabou abrindo o edital do segundo curso de choque da Força Nacional, segundo seu APC, né? No primeiro, que aconteceu em 2015, tinham formado dois catarinenses. O curso de choque era um... Eu tinha esse anseio pelo curso de choque há tempos. Porém, aqui no nosso estado, o batalhão de choque há um tempo atrás, hoje não mais, né? Mas há um tempo atrás, pra quem fizesse o curso, era exigido cinco anos, né? De serviço na capital. Aí já ficava mais difícil pra nós aqui do... do oeste de Santa Catarina, família, já estabilidade aqui, né? Então, foi a minha oportunidade, né? Em 2015, em 2016, ali, por volta de março, abril de edital, eu participei ali, acabei conquistando a minha vaga, vim embora do Pará, voltei pra Brasília, e aí fiz o... participei e consegui concluir ali o curso de operações de choque da Força Nacional. O senhor ficou quanto tempo... Basicamente, a minha formação. O senhor ficou quanto tempo na Força? Na Força Nacional, eu fui em novembro de 2015, e fiquei até setembro de 2016, por volta de nove meses. Sérgio, quais eram os pré-requisitos, na época ali, pra compor a Força Nacional, só pra que o pessoal entenda? a Força Nacional de Segurança Pública, ela é formada por policiais militares de todos os estados, é um pacto, a Força Nacional é um pacto do governo federal com os estados, e o estado, ele empresta esse policial, vulgarmente falando, ele cede esse policial militar pra estar operando na Força Nacional. Não só policial militar, mas bombeiros militares também servem a Força Nacional, peritos do IGP, policiais civis também. Então, alguns requisitos são exigidos à Força Nacional, como eu falei, geralmente, eles exigem, no mínimo, três anos de experiência do policial, é um dos requisitos, você não pode ter sido condenado por crime, é feita uma avaliação da sua conduta, também você tem que ter um aval do teu comando, é feito, todo esse procedimento, tem que ter o aval do comando, e exames físicos, exames físicos diversos ali, você tem que estar em dia fisicamente, tem um parâmetro ali a ser seguido, e também, de saúde também, vários exames, parte de vacinas, tem que estar tudo em dia. Esses são alguns requisitos dos principais. Sargento, explica pro pessoal por que que foi criada a Força Nacional de Segurança Pública. Então, Boris, a Força Nacional, ela foi criada em 2004, 2004, são quase, são 18 anos, quase 20 anos. Isso. Ela foi, a Força Nacional, todo o país que faz parte da Organização das Nações Unidas, da ONU, ela, uma das exigências da ONU, é que você tenha uma guarda nacional, não militarizada, é uma exigência. Então, em 2004, o governo federal avaliou várias, várias, várias possibilidades, e uma das possibilidades mais, mais fáceis, era você, ao invés de você estar formando e criando um vínculo com o operador, um vínculo previdenciário, um vínculo estatutário com o operador, ele simplesmente fez esse pacto com os estados e ele convoca, solicita ali tantos policiais por estado, o estado pode ou não atender-se à demanda. Em contrapartida, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela vai estar contribuindo com os estados, na parte de segurança pública, com o legado. O que é esse legado? O legado são equipamentos, viaturas, armamento, o próprio conhecimento que é dado ao policial é considerado um legado da Força Nacional e ela, a Força Nacional perdura até hoje operando dessa forma, com policiais militares, bombeiros, peritos, tanto para, isso é muito importante porque dependendo da missão da Força Nacional é um ponto tão retirado que para poder operar lá eu não consigo operar somente com o policial, somente com o operador, então eu vou com a parte completa de segurança pública, eu vou com bombeiros, eu vou com perito, eu vou com policial civil para fazer todo o ciclo. A Força Nacional ela apoia diversas frentes, não só a parte de segurança pública em si entendido como, ah, não só o serviço de polícia, ah, o Estado X, a polícia militar entrou em greve, então a Força Nacional vai lá e vai operar como polícia militar para manter a lei e a ordem, mas, por exemplo, em São Félix do Xingu eu atuei em apoio a órgãos do governo federal como a FUNAI, o INCRA em questões de áreas indígenas, então, não só não só faz essa parte de polícia ostensiva, mas também apoia vários órgãos em várias missões, várias operações, várias demandas. Então, no caso, o Estado que cede esse militar, esse perito, esse bombeiro, ele recebe em contrapartida equipamentos, viaturas e esse policial ele fica adido à Força Nacional por força de um contrato, é isso? Isso, por força desse pacto estadual, ele fica cedido à Força Nacional, ele continua recebendo o seu salário na Polícia Militar do seu Estado e na Força Nacional ele recebe diária, diária para gastos pessoais e em contrapartida o Estado recebe equipamentos, viaturas, armamento, verba da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o policial militar é qualificado ali com cursos diversos que também a qualificação técnica também é uma é considerado um legado, né? Perfeito. Sargento, explica para nós a quem a Força Nacional é a subordinada. Então, Boris, a Força Nacional ela sempre foi, desde a sua criação, ela foi subordinada a, ela é um departamento, ela é a DFNSP, que é o departamento da Força Nacional de Segurança Pública e ela é subordinada ao Ministério da Justiça. Ministério da Justiça que recentemente em 2018 foi renomeado, foi transformado em Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, ela é um departamento subordinado ao Ministério da Justiça. Tranquilo, Sargento. Como é que foi esse choque cultural de estar aqui no Sul e de repente estar lá no Pará e se acostumar, se adaptar com o clima, com os costumes, com as tradições do povo ali? Como é que foi essa adaptação? Demora muito? Como é que foi a aceitação do povo? É quando chega a Força Nacional tranquila? como é que é? Pô, essa é uma das partes boas de servir a Força Nacional. O nosso país, para você ter uma ideia, o operador da Força Nacional ele não trata o Estado, por exemplo, o Estado do Pará. Ele trata o país do Pará, porque a gente brinca porque o nosso país ele é tão grande, ele é tão diversificado que as pessoas do Pará, a mudança é tanta de cultura, de clima, que parece que eu estou em outro país mesmo. Então, a gente brinca e considera assim. Mas essa é uma das, a Força Nacional, uma das principais contribuições com o policial é ele ter essa interação com policiais do Brasil inteiro, essa troca de informações, essa troca de cultura. E assim também é com o povo onde a gente serve, onde conhecer o Brasil é esplêndido, é magnífico, culturas diferentes, culturas diversas. A aceitação do povo depende muito da missão, conforme é o nosso serviço, dependendo da nossa missão, a aceitação é uma, dependendo da nossa missão, a aceitação é outra. Mas a Força Nacional, os policiais são muito bem selecionados, então, geralmente prestam um ótimo serviço e pela ansiedade, pela ânsia de segurança pública, o Pará é um, como exemplo, o Pará, o Pará é um estado gigante, é enorme. então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, eu falar de fazer um deslocamento de uma propriedade para outra de 30 quilômetros, é distante, né? No Pará, você fala, no Pará, a gente fazia deslocamento de 200, 250 quilômetros de uma propriedade para outra, só estrada de chão, então, é gigante, né? A Polícia Militar lá tem uma missão bem diferente da nossa aqui, então, a Força Nacional reforçando em qualquer missão lá, geralmente o povo acolhe bem e é grato aí à Força Nacional. Perfeito. Sargento, agora fala um pouquinho para nós, como é que foi a experiência do senhor durante o curso de formação, o curso de operações de choque da Força Nacional? Como é que foi esse curso? Então, como eu falei antes, o curso de operações de choque era um desejo meu, era uma, profissionalmente, era um objetivo, porém, porém, tinha algumas dificuldades de fazer aqui no estado, né? Mas, acompanhei, na minha carreira, eu acompanhei a criação do batalhão de choque, vi os primeiros cursos acontecendo, né? E esse desejo de fazer o curso de operações de choque nasceu, nasceu dentro do, do, do operador Cerato, né? Então, quando eu cheguei na Força Nacional, eu já sabia que já tinha tido um curso de operações de choque, inclusive, me recordo que eu falei para um dos operadores que operava aqui no Pelotão Tático, o Sargento de Paula, eu comentei com ele, eu disse, ó, uma das coisas que eu quero fazer se eu, se eu tiver na Força e abrir é o curso de operações de choque, né? É, então, chegando lá, é, já tinha, já tinham informações de, de um, uma possível, um possível segundo curso, né? Já tinha acontecido o primeiro, foi muito bem falado, assim, entre os policiais e, poderia abrir o segundo, né? Nada, fisicamente, eu já me mantinha, comecei a me preparar psicologicamente e, porém, a missão específica que eu fui designado um mês depois de estar na Força, um mês e meio, ela me prejudicou um pouco, né? O Pará, o Pará, para você ter uma ideia, a nossa missão lá no Pará, é, a gente ficava em bases do exército, no meio da selva, e, para eu poder utilizar a internet era, era na madrugada, para conseguir enviar uma mensagem, por exemplo, para conseguir conversar no WhatsApp, né? Então, mas, estando lá e ficando sabendo da abertura do edital, foi um sacrifício enorme para poder se manter fisicamente, né? Poder continuar treinando e poder fazer as inscrições e participar do processo. Conseguimos, conseguimos, eu e mais uns quatro policiais lá da missão, conseguimos, e acabamos retornando, aí eu me recordo que a gente foi, a FAB, a, 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 a nossa Força Aérea levou a nossa operação, os nossos policiais, nossos equipamentos até lá, né? Então, foi mais fácil, né? Para voltar, foram quase três dias aí de ônibus para conseguir voltar para Brasília para poder, a gente fez um teste seletivo lá e aí, tinha que retornar para Brasília e refazer o teste seletivo. Retornando para Brasília, o gabaritão do Itafelar voltou para Brasília, conseguimos refazer e ao final ali eu acabei conquistando uma das vagas, né? Fiquei feliz, conquistei uma das vagas. E aí, é aquela coisa, né? Iniciar o curso é sobrevivência, né? Dia a dia, sobrevivendo aí, querendo muito e graças a Deus cheguei, ó, cheguei ao final, estava aí entre os fortes ao final, né? Consegui concluir o curso e atingi o meu objetivo aí de ser um choqueano. O curso foi no Pará ou foi em Brasília? Não entendi direito. Foi em Brasília. Ah, Brasília. Isso. A partir do momento que abriu o digital, toda missão, ela aplica um TAF para quem se inscreveu, né? Aí, dependendo do teu desempenho, você conquista o direito de retornar para Brasília e poder estar refazendo esse TAF, refazendo esse teste físico, essa seleção em Brasília, né? Aí eu consegui retornar para Brasília e aí o curso aconteceu ali no batalhão da Força Nacional no Gama, né? Sargento, durante o curso de choque teve algum momento que o senhor pensou em desistir? Qual foi o momento mais difícil do curso para o senhor? Pô, cara, que pergunta. É difícil, né? É lógico. Nada, ajuda o aluno. O curso que o senhor já teve nesses eventos, o senhor sabe que praticamente não é todo dia que a gente pensa em desistir, mas às vezes, várias vezes ao dia, né? Mas é uma pergunta bem interessante, Borges. Eu tive uma lesão de joelho que me prejudicou bastante, tive uma infecção nos pés também, mas pensando nessa tua pergunta, sim, a gente costuma dizer que para participar de um evento desse, de um curso desse, o operador tem que estar muito bem preparado, não só fisicamente, mas psicologicamente, tecnicamente, né? Então, uma das coisas que eu senti bastante no curso, eu estava muito focado, eu queria muito. Então, essa parte física, a lesão de joelho, infecção nos pés, ali por lesões, dificilmente, só parte médica mesmo me obrigando me obrigando a sair, né? Porém, a vida pessoal da gente conta muito, né? Quando a gente, quando o operador está nesse, nesse, nesse evento, é um, um turbilhão de, 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 como é que eu vou falar, de, a todo momento, você tem que estar superando os seus, os seus limites, né? a todo momento. Então, a gente costuma dizer que quando a, a psicofadiga, né? Parte, a psicofadiga, parte psicológica, ela começa a ficar afetada pela, pela fome, pelo, pelo, pelo cansaço, pelo, pelo sono extremo, pela exigência física intensa, é, os demônios que a gente, que a gente tem dentro de nós, é, começam a, eles, eles começam a vir mais, mais frequentemente, né? Do bichinho, do bairro, o bichinho, o bichinho, o bichinho começa a rir, isso aí, o cavalo, o cavalo começa a morder a cabeça, né? Então, uma das coisas que, que eu tinha, quando eu fui pra Força Nacional, é, o meu filho, o meu filho, ele, ele estava com dois anos, pra quem, pra quem conhece a minha vida pessoal, e, eu, eu fui um, um pai muito presente, desde que ele, ah, nasceu. Então, eu saí de casa, ah, com o meu filho, com dois anos, e ir pra Força Nacional, pra poder, é, poder realizar esse, esse desenho profissional, essa, essa parte profissional, é, foi uma coisa que me afetou, ah, bastante, né? Mas é diferente, você tá lá na Força Nacional, você poder ligar pra casa, conversar, e, com a família, conversar com, com ele, né? logo antes de começar o curso, eu consegui uma dispensa, né? Eu consegui vir pra casa, pra me preparar pro, pro curso. E, ah, me recordo que, é, quando eu fui pra, pra embarcar no, no, no aeroporto, eu deixei ele na, deixei o meu filho, o Gabriel, no, na creche, E, e o olhar de, de reprovação, assim, ele sabia, né? Que eu tava, tava saindo de novo, né? Aquilo era, foi um, um, um demônio pra mim, no curso, que me, me tirava, que me tirou bastante o foco, Então, nos momentos mais difíceis, né? É, a gente começa a pensar nisso, e isso afeta muito o, o psicológico, né? Então, pra mim, uma das partes mais difíceis foi, essa parte de tá, de tá longe, de tá ausente, e de tá, há mais tempo fora de casa. É diferente você se preparar pra um curso operacional, de dois, de dois meses, de quarenta dias, dois meses, saindo de casa e indo pro curso, Eu já tava fora de casa, entendeu? Então, eu já tava enfrentando essas, essas, esses medos, essas, essas, essa culpa, né? De ter saído de casa com o meu filho pequeno ainda, né? Então, era uma coisa que me fazia perder o foco, mas, como eu falei, né? Preparado e, e, e bem, querendo muito, acabei superando e consegui chegar ao final. Show. Falei, Anto, fala um pouco pra nós qual foi a ocorrência que mais marcou a vida do senhor. Pô, ocorrência, é, a ocorrência policial, ela, eu costumo dizer, as nossas guarnições do, 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 do tático em Chapecó, eu costumo fazer de um a dois flagrantes por, por dia, né? Pra você ter ideia, a, a quantidade de, de ocorrência, todo dia tem, todo serviço tem, tem uma história, né? Uma história, mas, pensando nessa tua pergunta, né? Eu me recordo de uma, de uma ocorrência que nem foi, posso dizer que não foi a, a mais complexa, a mais, a, a que mais colocou a nossa equipe em, em risco, né? Mas uma ocorrência interessante, pela, pela, pelo desfecho, né? É, eu me recordo que, tava tendo uma, uma festa ali, no interior de Chapecó, e a central nos repassou uma ocorrência de roubo, de, de assalto, é, onde um masculino armado, teria levado um, um veículo, um VW, um VW Golf, na época, Deslocamos em buscas, né? Resumidamente, a gente deslocou em buscas na, na região, e a informação, só pra, pra você entender, a, a informação era somente essa, somente que um masculino teria tomado um veículo roubo, e teria levado, né? Armado. Patrulhando o, a região, acabamos localizando esse veículo em deslocamento, né? Foi tentada a abordagem dele, ele não acatou, de início não acatou as ordens, né? Começou a, a se evadir, porém, numa determinada, a localidade, já dentro de um bairro, esse veículo começou a, a diminuir a, a velocidade, né? A gente viu que tinha algo estranho, geralmente o policial pensa que o, que o, que o marginal vai, que o, o, o delinquente ali vai abandonar e vai se evadir, né? Porém, pra nossa surpresa, quando as portas se abriram, é, dois ocupantes desembarcaram na, na, da parte de trás, e um da parte da frente do carona, né? Imediatamente foi mandado eles deitarem no chão, né? Normal, procedimento padrão ali, acataram, porém o motorista, a gente percebeu que o motorista não desembarcava, então o, o sargento de Paula, ah, descompactou, e acabou crescendo pra cima dele, né? Ele, se jogou, depois de verbalizar novamente, ele se jogou no chão, né? Então, foi feita a detenção dos, dos quatro ocupantes ali, e, ah, finalizada essa parte da, foi localizada a arma, né? Também, finalizada essa parte da, da contenção, da busca pessoal, foi iniciada a, a entrevista, com os ocupantes, né? Então, pra nossa surpresa, pra nossa surpresa, o motorista, ah, que estava com a arma no momento da, da abordagem, depois o sargento de Paula, passou pra nós, né? E, alguns ocupantes da equipe não tinham visual, né? Mas o motorista, ele estava com a arma na mão. É, ou, pra vocês entenderem, depois de, na entrevista, a gente, ah, entendeu, porque o autor do roubo, ele era um da, uma das pessoas que estava no banco de trás, e imediatamente se jogou no chão. O que que aconteceu no deslocamento? No deslocamento, enquanto nós tentávamos a abordagem, o motorista do VW Gol, se virou pra trás, entrou em luta corporal com o assaltante, e tomou a arma dele. Porém, por falta de, falta de conhecimento ali do, do, do motorista, ao invés de largar a arma e, e obedecer a ordem de, dos policiais, ele ficou meio que em estado de choque, ficou em pé em cima do banco, porém, ele mostrava a arma pro, pra nós, mostrava a arma pros policiais, atravessada na mão. e, pela qualidade técnica, o treinamento e, e, e a calma ali do, do Sargento de Paula, ele acabou não, não efetuando o disparo, ele, é, ele, ele conseguiu identificar que aquilo ali não era, não era uma, uma, uma grave ameaça, né, ele conseguiu perceber ali, pra, pra quem opera sabe que, muitas vezes, não é fácil, tem que ter uma qualidade técnica muito, muito avançada, pra ver a pessoa com a arma na mão, e, ah, decidir ali naquela fração de segundo, entre, sanar aquela injusta agressão, ou, verbalizar, né, e ele teve essa, essa, felicidade de, ah, perceber, visualizar, ele verbalizou, e o, o motorista acabou jogando, jogando a arma, e, graças a Deus, o autor foi, graças a, a nós ali, o autor foi detido, e as vítimas aí, do roubo, foram, foram liberadas, e, e, deu tudo certo, né, mas, pra você perceber, como é uma, uma ocorrência importante, né, eu me recordo que, na época, a gente nem, nem elogio, não recebeu por, por essa ocorrência, mas você, imagina, se acaso, o, 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 o de Paula, ele, ele acaba por, optar por, por tirar a vida daquela, daquela pessoa, seria, seria, seria uma vítima, seria uma ocorrência, totalmente, totalmente falha, né, mas, que, provavelmente, reputiria, negativamente, foi muito, mas, é, faz parte, nós treinamos pra isso, e, e, e é bom também, ficar sabendo que, a nossa, qualidade técnica, o nosso treinamento, faz toda a diferença, né, o próprio, eu me recordo, que a própria, o próprio motorista do Golf, depois, na delegacia, ele, ele veio conversar com nós, sobre isso, aí, ele, já, já normalizado ali, a situação, já não mais, em estado de choque ali, pela situação, ele, ele, ele agradecia a todo momento, né, por, porque ele percebeu, que ele podia ter perdido a vida ali, pelo, pela atitude dele, né, de, de ficar em pé, em cima do banco, e, e estender a arma pro policial, É, falta de maldade, sei lá, né, mas, enfim, é como o senhor falou, né, se por um lado, a gente tem a pessoa que não tem maldade, pelo outro lado, a gente tem um pelotão de patrulhamento tático, de altíssimo gabarito, que é o caso de, do pessoal de Chapecó, a abadição que o senhor tava, né. Sim, com certeza, e, é, é, é isso que é exigido, né, a partir do momento que você forma um pelotão tático, pra, é, atender ocorrências de, de, de maior risco, pra prestar uma, uma, pra prestar uma primeira intervenção, é, em situação de, de crise, cuja responsabilidade é, doutrinariamente ao, ao cobra, ao, ao BOP, ou ao batalhão de choque, dependendo da, da, da demanda, é, 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 é isso que se exige, né, e, e a diferença é feita pelo, pelo treinamento, e, pela abnegação ali, pela, do, pelo perfil do operador, que é selecionado pra fazer parte. E é por isso que a gente participa, exige tanto, a participação de, de cursos que, que levam, e levam não só, a, que fojam, né, a gente costuma chamada, a, a forja do operador, né, então ele é, ele é submetido a esses cursos, para que, a todo momento, esteja, a, conhecendo, não só conhecendo seus limites, mas também, superando eles, e, 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 entenda que, pra operar num, 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 ele precisa estar, é, tecnicamente, buscando, o conhecimento, e, buscando se aperfeiçoar, a todo momento. Excelente. Sargento, qual o conselho que você deixaria, pra alguém que é um concurseiro, que pretende, entrar brasileiros na corporação, quer fazer parte da polícia militar? Pô, então, então, concurseiro, concurseiro, é, assisti a live do, do sargento Felipe ali, ele mesmo falou, né, primeiramente, que é seguir as etapas, né, hoje, hoje, se exige curso superior, então, fazendo um curso superior, estudando, né, a polícia militar, ela tem, a, uma das coisas, a, que facilita um pouco, a, tá, tá entrando na polícia, é a, a questão que, geralmente, são ofertados mais vagas, do que o normal, né, a polícia militar, ou a corporação, ela tem um efetivo de, aproximadamente, 10 mil homens, a partir do momento que tem um efetivo, a, nessa quantidade, é, todo ano, é, são, tem policiais que, vão para a reserva remunerada, e, o Estado precisa suprir essa, essa, essa quantidade de efetivo. Então, é, a polícia militar tem vários setores, tem várias, todos eles são importantes, é, frente a, as demandas da segurança pública, né, pra, é um, é um, um organismo ali, um, é um, é um corpo, que um, 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 é, um é importante pra poder, a, o outro tá funcionando, né, tudo é uma engrenagem, né. Então, eu, eu como, ah, ah, sempre tive na, na parte operacional, vou dar o meu conselho mais pra, pra quem tem ideia de, de vir pra polícia militar e, trilhar uma carreira aí na, na parte, na parte operacional da polícia militar, né. É, eu, a gente assumiu esse legado, né, como eu tava falando dos, dos mais antigos ali, dos, dos policiais que nos sucederam no, no pelotão, e, ontem, inclusive ontem foi feito uma, tinha uma janta lá no pelotão, tava no serviço, tinha uma janta, e alguns desses, desses, ah, leões aí, estavam lá, né, e, é interessante porque eles passaram pra nós essa, essa, essa imensa, ah, 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 não só a, a coragem, né, de, 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 quase todo o serviço praticando, praticando, praticando atos heróicos ali, frente a, as demandas da, da segurança pública, mas, mesmo depois de estar numa, na reserva humanada, de ter saído há anos do, do pelotão, quando eles vêm lá, eles, eles, você vê no olhar, o, o, o amor, o carinho, a, a, a dedicação, a, a honra que eles têm daquele, daquele grupo, até hoje, e, eles passaram essa, a todo momento, quando eles estavam, eles passaram pra nós, né, essa, essa questão, né, então, eu, me recordo, ontem à noite eu tava olhando pra eles assim, e tava pensando, pô, será que, será que a gente tá conseguindo, é, é, fazer jus a esse legado, fazer, ter a, ter a honra de, 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 de continuar isso, né, então, o concurseiro que, 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 que vir pra Polícia Militar, resolver trilhar uma carreira, é, na parte operacional, é, mantém essa, essa, a chama acesa de, de, de dedicação, de esforço, de superação, é, a todo momento, é, sabido aí, quem acompanha aí, a parte de segurança pública, que os desafios são imensos, a todo, todo momento, né, Boj, é, uma certa inversão de valores, não vamos entrar na, nessa, nessa parte aí, senão são, o debate é grande, né, mas, é, e, como dizia o, o subcâmbio ontem à noite, perder jamais, perder jamais, não importa, é, geralmente quando eles vêm lá, a gente, atualiza eles, né, das, das demandas, das ocorrências, das operações, do que está sendo exigido, é, eu, 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 eu estou na polícia militar há 14 anos, é, se a sociedade tivesse ideia do quanto, do quanto muda de um ano para o outro, a forma que a gente tem que mudar, a se adaptar, não só, não só frente a, a forma que o crime muda, mas frente a, aos entendimentos, de legislação, é, a cobrança que, que, que nos é exigida, é, tecnicamente, juridicamente, para que a gente possa estar, é, efetuando a detenção, né, e apreensões diversas de droga e arma, para a gente poder melhorar e, e manter a ordem pública e melhorar a segurança pública do cidadão, então, o, o conselho é esse, né, não importa, não importa aí a, as, os desafios, né, manter acesa essa chama de, de, de servir a, a sociedade aí da melhor forma, sempre, estando sempre com um nível, é, muito apurado aí, tecnicamente, não só tecnicamente, tecnicamente, fisicamente e psicologicamente. Você já está quase com uma hora, tem uns dois minutos para, para não cair nossa live aí, a última pergunta para finalizar, é, o senhor, no momento, falou sobre o conselho para o concurseiro, e agora o conselho para quem já é, de uma tropa formada, e que pretende se aventurar no curso de operações de choque, que conselho o senhor deixa para esse rapaz? o curso de operações de choque, então, é, em 2019, eu tive o, a grata satisfação de estar, estar conhecendo ali, a, a companhia de, de patrulhamento tático ali, de Joinville, a qual o senhor faz parte, né, e, a, na minha guarnição, trabalhou, operamos junto aí, com, com o soldado Rodrigues, né, me recordo bem dele aí, que ele, pô, a todo momento ele me perguntando aí, e saia, e aí, o que que precisa, como é que vai ser, como é que vai ser, cara, assim, ó, hoje, hoje ele, ele, ele queria tanto, que hoje ele tá, ele, ele formou no último, curso de operações de choque, que teve aqui em Santa Catarina, né, é um choqueano, mas, o que me chamava muito a atenção, era o, o querer dele, né, uma das coisas mais importantes, é o quanto você quer, mas, o quanto você quer, não é só olhar pra aquela farda, ah, camuflado urbano lá, ah, bonita, e dizer, ah, não, olhar pra aquele brevê e dizer, eu quero, eu quero, eu quero, não, não é assim, tem que, tem que estar lá dentro, tem que estar internalizado, é o, é o que vai fazer a grande diferença lá, pra você, poder superar os seus demônios lá, as suas limitações, e, chegar, chegar ao final do, do curso, né, se preparar, não só fisicamente, psicologicamente, tecnicamente, e, por final, estar bem com a sua vida pessoal, com a sua família, seus amigos, pra que a mochila, seja mais leve lá no, no, quando, quando o curso começar, né, tudo isso vai, vai fazer uma, vai, vai se formar numa junção, e você vai ter mais, mais chance de chegar ao final, isso, vai depender também de, muitas variáveis, né, mas, o guerreiro, ele tem que fazer a parte dele, pra poder ter a chance, de, de chegar ao final, e superar todas as variáveis, todos os, os desafios. Perfeito, eu gostaria de agradecer o senhor, por estar resgatando a história, do patrulhamento tático, em Santa Catarina, em especial, do pessoal de Chapecó, que também, foi referência pra nós, nessa região, agradecer a todos os, os antigões, ali, que, que de alguma forma ou outra, é, colaboraram, né, pra esse legado, que o senhor falou, que a gente tem hoje em dia, e é isso aí, Sargento, muito obrigado mesmo, um forte abraço pro senhor, e até a próxima live. Valeu, Borges, a disposição ali, espero ter atingido os, os, as expectativas aí, muito obrigado pelo, pelo convite, estou à disposição, viu, um abração. Um abraço, rapaziada, pra você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua presença, é, mais tarde, a gente vai postar esse vídeo no YouTube, pra quem perdeu, não pôde assistir, e eu vou estar informando vocês, lá na nossa página, no Instagram, beleza? Um forte abraço a todos, obrigado pela, pela presença, e uma boa noite a todos. E aí, eu vou estar aqui, e aí, eu vou estar aqui, e aí, eu vou estar aqui, e aí,